Ruben, mas que hoje a equipa expôs-se de certa forma a isto que acabou por acontecer ou sente que há aqui também algum azar associado a um golo que cai praticamente em cima do apito final? Já nos aconteceu o contrário, desta vez foi o Moreirense a marcar no fim, agora acho que dominámos toda a partida. Aqui ou ali tivemos mais decisões em que permitimos algumas transições ao adversário, mas acho que o Moreirense não teve grandes oportunidades, nós tivemos várias oportunidades para fazer golo, fizemos golo, foram dois golos anulados por centímetros, penso eu, e o futebol é mesmo isso, o campeonato ainda é longo, perdemos dois pontos e há que pensar no próximo jogo. Estamos a falar de uma jornada que foi algo incaracterística, diria, porque as equipas lá de cima e aquelas que perderam os jogadores para as seleções, nenhuma fez uma exibição brilhante, vitórias pela margem mínima, o Sporting a empatar, sente que há aqui uma relação direta entre esta jornada em específico e o facto de ter estado privado de trabalhar com parte dos jogadores, rotinas normais da equipa? Não, não penso que é por aí, os jogos são todos difíceis, mas nós fomos superiores hoje, tivemos várias oportunidades, saídas de bola e podíamos ter aproveitado melhor, não foi pela falta de trabalho com os internacionais, faz parte de um clube grande, portanto isso não é desculpa para nada, é pensar no próximo jogo, este já passou, perdemos dois pontos e agora há que continuar. Sente que a equipa podia ter matado o jogo mais cedo e ter evitado um pouco isto que aconteceu? Sim, sim, podíamos ter tido e tivemos oportunidades para o fazer, não fizemos e depois há sempre uma bola e foi uma bola, um cruzamento mal medido do Abdu, um mau alívio e depois um grande remate, um remate sem hipótese, acontece, é futebol e há que precisar, há que seguir em frente. Acabou na primeira parte por ter uma má notícia, a lesão do Nuno Mendes, percebi até no momento em que veio o Amarelo, que estava aborrecido com aquela situação, acaba por também esse momento ter alguma influência depois no jogo do Sporting, ter perdido essa profundidade, que o Nuno Mendes dá tanto à equipe. Sim, mas o Mateus recobrou no fim e no fim deu-nos profundidade, não é a mesma coisa, o Nuno Mendes tem umas características diferentes, é muito ofensivo, está mais rotinado, não teve tanto tempo parado como o Mateus e perdemos ali um jogador muito importante. A única coisa é que eu estava chateado, é porque o Miúdo teve que sair e nem amarelo o ovo, mas faz parte do jogo e portanto não há que fazer caso disso. Não são agora 10, são 8 pontos de vantagem. Rubén Amorim disse há algumas semanas, creio que depois do jogo no Dragão, que se alguém dissesse aos adeptos do Sporting ou quem está de fora que o Sporting chegaria a esta fase do campeonato com uma vantagem de 7, 8, 10 pontos, ninguém se acreditaria. Pergunto-lhe assim, e se lhe dissessem assim no início do campeonato que ia chegar ao fim da 25ª jornada com 8 pontos de vantagem, acreditaria? Não interessa nada, o que interessa é o próximo jogo, isso é completamente indiferente para nós, nós só temos que ganhar o próximo jogo, eles não têm que pensar em mais nada, tenham 8, 10, estejam atrás 8 ou 10, o nosso pensamento é sempre ganhar o jogo, é muito mais fácil assim, é muito mais simples, é esse o caminho que vamos seguir.